O que é essa aí? Que eu não vou deixar de me fazer Olha eu! Aí alguém tem que assumir Olha eu! Olha eu! A gente gosta A gente gosta não Eu não gosto Hoje em dia Faço uma velha na dúvida E aí A senhora 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 Falei com ninguém Eu vim direto falar isso aqui